Fala galera, sejam bem vindos mais uma vez ao canal de Beto de 5.0 Galera, já vai deixando aquele like, o vídeo de hoje vai ser animal Vamos indo lá pra Grumare, final de tarde, pra dar um relax Deve ter um trânsitozinho aí, de leve, normal no Rio de Janeiro Mas a gente tá dentro da minha casa, minha vida, no ar condicionado Então vamos chegar lá, acho que 40 minutinhos e a gente tá lá Então vai seguindo o rolê aí, tá maneiro, chama Vamos chegar aí agora, aqui no CCB ou... ... Vai, vai, a gente tá bem aqui, a gente tá mais precisa Tomara que a água esteja quentinha né, esteja mais calmo aqui Isso aí Aqui geralmente a galera, estamos aqui de parapente neste pedacinho aqui Vamos lá pra baixo né, dependendo de lá no carro A galera pousa de acordo com a necessidade Mas aqui é um pouso oficial, tá? E o vento tá rasgando Mas tá bravo Aqui rapaziada, você vai caminhando aqui, você vai pra Praia do Sossego A gente vai subir aqui, pegar a esquerda, a Bruma aí Praia do Sossego é maneiro também Olha lá, é top É, tá aí Paradinha aqui ó, recimilhante Aí, tia Ana Juliana Juliana E o visual aí, velho Olha que churro Faz era que desce naquela pedra lá também Olha que churro Olha que churro Agora que a gente vai continuar aí pra Praia, velho Tchau 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 Se inscreva no canal E aí pessoal, aqui é a tal da praia de Abricó Abricó é a praia de nudismo É clássico de anticlândia Abricó é a praia de nudismo Então pessoal, chegamos aí Paramos aqui nesse cantinho Tá agitado ainda, mas ainda dá pra se mudar Na atividade Tá no cantinho, tá muito tumultuado E aqui a gente tá mais vazião Dá pra gente queimar uma carninha Tchau, tchau Tchau, tchau A few moments later Tchau, tchau E aí Churras rolando, sozinho, top Praia, tá meio zoado, mas daqui a pouco eu vou lá dar um mergulhão Aí, pra onde vamos Sempre tem um, sempre tem um, né Sempre tem um, um rapazinho desse, não? Não? E aí, um bugue? Puta que há Ai, vem da formiga Tá de puta aí, ó Tá de bugue? Tá bugueando? Mato, posso, eu também mato Não, tchau Tá bugueando, tá bugueando? Tá bugueando? Tá bugueando? Tá, dígir, eu vou pegar a carne para a carne Many, many minutes later Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da praia. Vamos lá. 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 Vamos lá.